Lado B, lado B, especial hoje, sim, conforme prometido, a última parte do programa tem Balance Sebastian, a segunda parte para o final, especial Balance Sebastian, mas queria só dar um recado para vocês, hoje o programa começou mais tarde devido ao final do Rock e Go, quem está assistindo na quinta-feira sentiu que o programa começou depois da uma da manhã, porque o Rock e Go teve a reprise, mas tem uma boa surpresa, você que não conseguiu assistir e não consegue assistir no sábado, semana que vem a gente reprisa novamente esse programa para você não deixar de ver, você não pode perder o Balance Sebastian, você vai gravar Balance Sebastian, com certeza, mas vamos à primeira parte do programa, abrindo o programa de hoje, a gente tem Astrid, de Astrid, sim, a nossa ex-colega da MTV montou uma banda, foi parar na Irlanda, virou amiga de Edwin Collins, não, Astrid é o nome de uma banda e a galera sim, foi produzida pelo Edwin Collins, o primeiro trabalho dele foi produzido pelo Edwin Collins, o álbum de estreia, o Edwin Collins deu uma força, o Edwin Collins é aquele cara do Orange Juice, a Go Like You, lembra disso? Sim, esse cara, ele é genial, então, deu uma força para a galera do Astrid, a gente tem um videoclipe maravilhoso do Astrid, que é um pop fantástico, depois do Astrid nós temos o Ryde, o Ryde está com um problema sério, quer dizer, os ex-membros do Ryde, porque o Ryde já acabou há muito tempo, um deles está no Oasis e agora fica aquela, no Galagher caindo fora, o que será do Oasis, ele vai ficar desempregado. Outro ex-membro do Ryde está bem, montou uma nova banda chamada Animal House, lançou um single de estreia, a imprensa gostou, quem sabe a banda dele vá para frente. Depois teremos o Sabado, o Sabado como sempre maravilhoso, né? Então, abrindo a estreia de Astrid. A Música A Música A Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi aí então as Breeders, e isso me lembra os Pixies, que saudade, né? Brevemente teremos mais Pixies também aqui do lado dele. Agora temos uma promoção, uma promoção matadora, que você pode faturar uma bolsa cheia de CDs, Sim, 10 CDs, entre eles tem Pavement, tem Solex, tem Iolatengo. Pois é, a pergunta é em cima do Iolatengo mesmo. Qual o significado do nome Iolatengo? Manda a resposta para esse e-mail aí que a gente vai passar para vocês aí. Significado do nome Iolatengo. Aliás, a galera do Iolatengo tem um significado especial para o nome Iolatengo. Se você souber, melhor ainda. Escolheremos aí as 10 melhores respostas. E aí, uma bolsa fantástica para cada um de vocês. Das coisas maravilhosas, Iolatengo, Pavement, Solex, blá, 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 blá. Então, mandem logo. Essa promoção vale até domingo, o próximo domingo então. Você manda até o próximo domingo. Você manda os e-mails para a gente respondendo o que significa Iolatengo. Música do... E vamos aí então ao nosso mini especial Balance Sebastian. Essa segunda parte do lado B dedicada. Então, a Balance Sebastian. A banda escocesa que começou timidamente alguns anos atrás. Gravando por um selo pequenininho lá da Escócia chamado Jeepster. E de repente conquistou o mundo. Continuam na Jeepster. Fizeram o primeiro trabalho. Aquele If You Feeling Sinister. Depois veio Boy With That Arab Strap. Na verdade, o primeiro trabalho dele chamava-se Tiger Milk. Era um disco disputado assim a porrada. Eu lembro que eu tentei comprar esse disco em vinil uma época. Alguns anos atrás. E custava 300 libras. Eu falei, que absurdo. Será que não vão relançar em CD? Aí, no ano passado, resolveram reeditá-lo em CD. Para a alegria de todos, né? Porque 300 a 400 libras, ninguém ia poder comprar mais esse disco. Ia virar pirataria. Mas, enfim. Aí, agora, veio o novo disco. Fold Your Hands, Child e You Walk Like A Peasance. Que é assim, um disco aclamadíssimo pela imprensa. Enfim. Os caras estão com a bola toda. Vários singles também lançados. Inclusive, antes desse disco novo. Fold Your Hands, Child. Eles lançaram um single chamado Legal Man. Legal Man é uma musiquinha mais alegrinha. Tem até um som de citar. Vocês vão ver no vídeo. Eu clico. Tem uma das meninas sofrendo citar. É simpático. É o videoclipe mais bem produzido deles. Aliás, os vídeos deles eram todos aquela tosqueira geral, né? Aí, não. Esse aí tem toda uma produção. Tem até uma viadagem no meio. Uns travestis. Umas coisas engraçadas do vídeo. Vocês vão ver. A gente, então, abre com Legal Man, que é do single. Depois, na sequência, a gente tem mais um vídeo também que foi single do Balance Baixa. E, na sequência, aquele que vocês estão cansados de ver aqui no lado B. Vocês vão ver de novo, sim. Aquele vídeo em TV. Sabe qual é, né? Então, mas primeiro, eu quero dar ênfase ao Legal Man, porque é um vídeo super bem produzido do Balance Baixa. Legal Man, que é um vídeo super bem produzido do Balance Baixa. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Então, estão gostando de Balance Sebastian? Tem mais, tem mais. Temos mais dois clipes inéditos aí do Balance Sebastian. O primeiro videoclipe é do disco novo, do Fold Your Hands Child You Walk Like A Peasant. Sim, chama-se Wrong Girl, Wrong Girl. Aliás, tem uma historinha bem engraçada, esse naquela base das historinhas do Balance Sebastian. Um pouco mais tosco, menos produzido que o primeiro que a gente passou, o Legal Man. Mas tem uma história boa, que o cara assim, apaixonado por uma garota e descobre que ela gosta de Bob Dylan. Aí ele compra um álbum do Blond & Blond, aquele que o Dylan tá com cachecol. Aí ele aparece vestido igual o Dylan na frente da garota, sendo que é o bom e que vai conquistar a garota. Mas no fim ela vê que o cara é uma fraude, não rola nada, enfim, a historinha é engraçada, vocês vão gostar. Na sequência, mais um inédito do Balance Sebastian e depois tem Looper também. O Looper abalou um pouco as estruturas do Balance Sebastian, né? O primeiro disco era um projeto paralelo, mas aí o baixista resolveu cair fora, lançar seu segundo. Mas mesmo assim o Balance Sebastian falou, não, tudo bem, a gente continua, substitui o baixista, bota aí e vamos fazer o nosso disco novo. E pisaram o disco novo e aí, aclamadíssimo pela imprensa. Então, vamos lá. Do disco novo, então a gente tem Wrong Girl abrindo essa sequência. Vamos lá. F1 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 Tchau. 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 Então foi aí um belíssimo especial do Balance Sebastian, pois é, mas eu tenho mais clipes do Balance Sebastian, sim, acabou aquela pobreza de videoclipe do Balance Sebastian, agora tem fartura de vídeo. Mais dois detalhes aí pra vocês, eu abri o programa com a nossa amiga Astrid, sim, o grupo Astrid, aí o Zé me chamou atenção, eles não são irlandeses, eles são escoceses, como ele era mais íntimo da nossa colega Astrid, ele sabe da nacionalidade do pessoal, certo? Então o Astrid vem de lá de uma ilhazinha perto da Escócia, inclusive o cara do Balance Sebastian, você notou num dos videoclipes usando uma camiseta escrito Astrid. Ah, sim, o BG de hoje, sim, o que nos embalou foi The Black Halos, banda maravilhosa, olha só esse CD lindo, é o novo Dead Boys, aliás, muito bom, MC Five com Dead Boys, recomendadíssimo, que maravilha. Bom, semana que vem tem mais Lado Bem, escrevam e-mails aí, gostaram do Balance Sebastian? Escrevam, tchau.